Fala galera, o vídeo de hoje vai ser sobre esse último dia do feriado prolongado, feriado da consciência negra. Nesse exato momento são 10 horas da manhã, estou saindo aqui da praia do Maitinga, senti da praia de São Rafael e mostrei um pouco pra vocês, né? O tempo tá um pouco nublado, mas apareceu um pouco de sol agora. Previsão, 25 graus a máxima, que é o que tá nesse exato momento. E probabilidade de chuva no decorrer do dia. Espero que não, espero que a chuva segure um pouquinho aí, chegue só após as 18 horas. Deixar esse povão aí, poder curtir essa praia no dia de hoje. E vamos lá, né? Hoje em sentido ao contrário. Geralmente eu vou ao centro, mas hoje eu vou em sentido ao São Rafael, que é para o meu lado esquerdo aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou da família Palalum. Então, peço aí que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho dando notificações e deixem aquele like maroto, que é o que vai fazer a gente crescer cada vez mais e fazer com que esse tipo de mensagem chegue a mais pessoas e sempre aquelas pessoas que estão procurando saber como que é viver aqui nessa maravilha de cidade que é Bertioga, letra ao norte de São Paulo. Então, vamos para o vídeo, sem mais delongas, e vou mostrar um pouco da praia para vocês. Galera, olha como está, nublado, nublado, pronto para chuva, adeus, onde fica a serra. Delícias do Chefe hoje não abriu, não sei o porquê, acho que ela já pensou que não valia a pena, né? Mas tem um solzinho até que apareceu, ele está escondido aqui, ó. Mas tem uma galerinha boa aí na praia. Resolvi fazer esse vídeo cedo, né? Antes que o povo comece a subir a serra aí, para mostrar para vocês um pouco aí como está esse último dia de feriado prolongado aqui em Bertioga. Agora, feriado prolongado somente no final do ano, né? Natal e Ano Novo, e até lá só sábados e domingos aí, para o pessoal poder vir curtir, ou quem estiver de férias, né? Pode vir aqui conhecer essa maravilha de cidade, que é Bertioga, letra ao norte de São Paulo. Cidade que a gente aprendeu a amar e ter muito carinho por ela. A gente, realmente a gente vai para aquele sentido, que é o centro. Esse aqui é um canal, né? É água de cachoeira, rio, né? Aqueles águas aqui no mar. Mas hoje a gente vai para esse sentido, até São Rafael. Galera, eu estou com minha magrela, minha companheira aí do dia a dia, né? Onde eu faço a maioria das filmagens. Peço desculpa se ficar um pouco tremido, porque hoje eu estou com o celular. Então o celular, ele não tem estabilidade. Então, já venho, peço desculpa aí se a imagem não sair. Uma imagem boa aí para vocês. Aqui, estamos saindo da Praia do Maitinga, né? Já vamos entrar na Praia do Rio da Praia. Infelizmente, esse feriado não foi um feriado assim de três dias de muito calor. Nós tivemos muito calor no sábado. Chegamos a 37 graus. Foi muito bom o sábado. O dia de ontem foi um dia muito atípico. Eu falo atípico porque começou com sol, com o tempo um aberto, não sol. E depois começou a chover. Muita gente acha que até subiu já, né? Geralmente quem tem em casa, aqui ele acaba subindo antes, que ele já percebe que vai chover, olha, na previsão do tempo. Ele acha que não vale a pena continuar. Já quem está de casa de veraneio aí, que alugou os três dias, o pessoal fica até o último. Até porque estou pagando, né? Tem que ficar mesmo. Não tiro a razão. Mas não se também não... Vou falar para vocês. Está nublado, mas a água está quentinha. Muito boa a água. Sábado, essa parte aqui estava muito cheia, galera. Estava lá na praia do Maitinga. Laurinha ganhou a prancha dela de surf. Então a gente estava dentro do mar. E a Laura... E a gente olhava para cá e via muita gente. Aqui é a praia do Rio da Praia. E ali já é a praia do Sesc, onde estão os coqueiros. Então aqui tinha muita, muita gente. Se tivesse esse céu azulzinho, com certeza essa praia estaria lotada. Certeza, certeza, certeza. Porque desceu muita gente esse final de semana. Muita gente desceu no sentido de litoral, litoral sul, litoral norte. Região central aí de Santos. Varujá, né? São Vicente. O mar está tranquilo. Eu costumo falar que quando ele está assim, está um piscinão. É claro que não, né? Mas eu costumo falar porque as ondas são baixinhas. Não oferece assim, tanto risco. Apesar que a gente passou por um perrengue aí no sábado, né? Ele estava um pouquinho mais agitado do que isso. E de repente apareceu uma onda do nada que estava arrastando tudo, cadeira. Perdemos o cartão de crédito. Levou minha camisa, levou chave de casa. A sorte foi que ainda a gente conseguiu achar a chave da casa. Achamos chinelos. A gente tinha acabado de levar os celulares para casa, senão tinha pedido os celulares também. O rapaz, para quem a gente prestou a GoPro, tinha uns 10 minutos que ele tinha ido embora. A gente tinha levado a GoPro, que é a nossa câmera que a gente usa para gravar. Teríamos perdido provavelmente a GoPro também. Então foi um negócio bem assustador. Onde eu estava, a onda não deu pé. Imagina, uma pedra igual eu para nadar. Na hora que eu não sentia o chão, já bateu o desespero, mas... Já veio uma nova onda, já aquele mergulho e já fui com a onda que consegui sair do mar. Mas é assim mesmo. Vivendo e aprendendo, né? Sempre está ligeiro para o mar. Sempre. Aqui é a Praia do Sesc, bem vazio, galera. Geralmente aqui tem muita gente. E hoje está bem vazio. Tem uma parte aqui sem nada para gravar, então vou voltar lá da frente. Galera, aqui já é Canções, né? Também faz parte do Rio da Praia. Aqui geralmente fica no Canções. Ana Paula vem para essa praia aqui, ó. Que é a praia mais próxima, né? Para eles poderem estar acessando. Também tem mais ou menos, tem tanta gente. Eu acho que muita gente acabou subindo, hein? Muita gente acabou, acho que por causa da chuva de ontem, do domingo. Choveu bastante. Choveu bastante. Acabou desistindo. E pegaram a serra mais cedo. Ali também, ó. Tem uma galera. Aí depois vai ter um espaço bem grande, né? Até a gente chegar no São Rafael. Serviçoar esse canal aqui, que esse aqui está aplicado. Galera, área de camping. Aqui de Bertioga, né? Camping praia. Camping da Tia Cida. Camping do Duque. Fica aqui, né? A galera aqui, tudo está em camping. Fica aqui no bairro do Rio da Praia, né? E Canções. Agora tem toda essa área livre aqui, ó. Até a gente chegar em São Rafael. Aqui parece que aqui abriu o tempo. Aí você olhou pra lá, parece que aqui ia continuar fechado. Ficasse assim, já estava bom, ó. Já estava ótimo, pelo menos não tinha chuva. Galera, parece que o sol resolveu aparecer somente em São Rafael. Aqui ele está aparecendo. Olha. Aqui já está mais cheio do que lá, ó. Do que o Rio da Praia. Do que o Maitinga. Já tem mais gente aqui no São Rafael. Cansei um pouquinho, porque é a parte mais... A parte deserta, né? E a areia segura muito na hora de pedalar. Aqui tem mais gente, rapaziada, jogando bola. É, primeiro objetivo alcançado, né? Chegamos no São Rafael. Pra ver se está aqui o canalzinho. Galera, aí, ó. É uma praia curtinha. Bem curtinha. Vou sair dessas costelas aqui, né? A gente fala de costela, fica balançando muito a bicicleta. Aí a filmagem fica tremida. Ficar mais próximo do mar aqui, que está bem... Suave. Os crianças estão se divertindo, como eu falei no outro vídeo. Surreal a alegria da meninada aí. Até pro outro lado. Aqui é um tempo mais... Aberto. Aqui você tem que prestar atenção na criançada. Toda hora eles saem da água correndo. Como ela é curtinha, ó. Já acabou. Mais outra área verde. Até a vista linda. Aqui, galera, ninguém resolveu ir embora. A praia da Cis... Agora, a que mais tem gente é a vista linda. Eu sei que era o São Rafael, mas o São Rafael é bem curtinha. A vista linda tem mais. E ventando muito. Será que está ventando mais do que nas outras praias. Muito, muito, muito. Não sei se vocês percebem aí o vento. Placa de perigo. Quando eles colocam a placa aqui, ó. Tem que respeitar a galera. Não pensei que ia chegar até aqui. Mas cheguei. Vou ver ali, ó. São bandidas. É que tem mais gente aqui. Vista linda. O cara vai segurar até o último aí pra ir embora. Ou são moradores, né? A gente não sabe. Pedal ali pra sair da água. Porque ali tem muita gente. É até difícil pedalar ali. Ventando muito aqui. Vou deixar aqui virada mais pro mar. Senão não vai sair nada, meu áudio. Ali já é o cantão do Indaiá, ó. Aquele morrão ali. Apesar que daqui até lá é uma pedalada boa. É a primeira praia que eu tô vendo com essas placas de perigo. Uma coisa que a gente não ouve falar aqui, né? Pelo menos não sai notícia. Se alguém vê aí, por favor, pode colocar nos comentários. Em relação à praia imprópria. Raramente a gente vê praia imprópria para banho. Galera, esse aqui é um condomínio de luxo. Galera, esse aqui, ó. É um condomínio gigante. Ele vai ter essa da praia imprópria à rodovia. Se eu não me engano, o nome dele é Angarroa. Ele é muito grande mesmo, gigante. Essa parte aqui é a parte deles. A turma de recriação. E eu geralmente sigo nessa praia. Mas qualquer pessoa pode refletir e frequentar porque a praia é livre. Esse rapaz é aquele treino todo dia. Todo sujeiro tá treinando. Estamos saindo aqui em direção ao Indaiá. A região Indaiá. Galera, se alguém um dia vier aqui pro... Condomínio chamado Veromar. Ou Vista Mar aqui no Indaiá. Eles usam geralmente essa praia aqui, ó. Que fica no comecinho. Bem na divisa do Indaiá com Vista Linda. Porque esses condomínios, eles ficam bem na divisa mesmo. Então, geralmente, eles usam essa parte. Pra poder estar frequentando o mar aí, ó. Vou mostrar pra vocês onde que é a entrada aí do... Do Verde Mar. O Verde Mar fica lá do praia. E o Veromar lá do morro. Aí vai estar aqui com a baixa ali, ó. Vou passar ali pertinho. Vou passar filmando pra vocês. Eu sei porque eu já fui... Já vim fazer entrega aqui, né? Vou mostrar aqui. É bem nessa rua aqui, ó. Que dá acesso à praia. Você seguindo nessa rua, você sai no... No Verde Mar. Que vai ser o... O segundo. Mais ou menos tá vindo aquele pessoal ali na frente. Né? Tá vendo? Ali, ó. Quando tá vindo aquela galera. É o Verde Mar. E depois da pista... É o Veromar. Parei aqui porque o vento tá muito forte. Galera, agora a gente tá numa praia muito frequentada aí. Pra quem vem pra Bertioga. Pra dar um zoom aqui, ó. Que é a praia do Indaiá. Ela é muito frequentada por quê? Porque o final da Mogi Bertioga... Automaticamente você chega no Indaiá. Olha como tá nublado. Olha desse lado como o céu tá bonito. Pauzão aparecendo aqui, ó. E aqui a galera tem bastante gente. Lembrando que ali é o cantão do Indaiá. A ideia era chegar até o São Rafael, mas... Chegamos até o cantão aqui. E eu parei pra gravar porque não dá pra gravar pedalando. O vento tá muito forte. E o som sai muito ruim. Sai mais o sopro do vento do que a minha fala. Peraí mais um pouquinho aqui, ó. Pra filmar. É extensa, né? A praia do Indaiá. Mas aqui ainda tem bastante gente. Essa parte aqui. Essa é a primeira parte que eu mostrei pra vocês, ó. Ali tá nublado, tudo. Lá nos prédios, lá longe, é o centro. Tá vendo? O prédio lá é o centro, ó. Tá vendo? Vem fazendo toda essa curva aqui até chegar no Indaiá. E continua até o cantão ali. Depois do cantão... Ribeira de São Lourenço. Depois do murro, é claro. Galera, bem próximo ao cantão. Eu não vou chegar aí lá no cantão. Mas, ó. Tem muita gente aqui, ó. Lugarzinho bacana aqui, ó. De ficar. Tem restaurante, pousadas. Tem uma pousada muito boa aqui que a gente já ficou. É show de bola. Não vou ficar falando o nome das pousadas aqui. Né? Fazendo propaganda pra um, pra outro. Mas tem bastante, pessoal, aqui perto do cantão do Indaiá. Só procurar aí nas plataformas aí de... De pousadas. E vocês vão encontrar bastante. Quem sabe no Proctura a gente consiga uma parceria com alguma pousada. E a gente comece a indicar essa pousada pra vocês. Mas no momento a gente não tem parceria, pessoal. Então a gente não indica nenhuma pousada. Então tá aí. Indaiá. Bem no cantão, praticamente. Tem bastante gente na praia. E daqui... Partiu agora retornar pra lá. Galera. Voltei aqui pro Maitinga. Fui em casa, almocei. E agora resolvemos gravar o centro também. Quem vai pro centro? Eu. A Patrícia vai no centro de bicicleta. A gente vai nos acompanhar lá no Instagram. Você já viu pela manhã que eu fui de manhã. Agora eu vou a tarde. Só pra registrar tudo pra vocês. Ela vai até ir pra lá um pouquinho. Vai mostrar um pouco como que tá. Deixe um like, um compartilhamento e um comentário. Né, galera? E eu vou com a Laura pro mar. Que ela tá doidinha pra surfar um pouquinho. Aqui. Estamos aqui ainda no Maitinga. Muito vento. Muito vento, galera. Nem sei se vocês vão conseguir me ouvir bem. Dia nublado. Porém, tá gostoso. Tá em ponto de 25 graus. Um clima bem agradável. Pra quem não conhece. É considerado a praia da Enseada. Porém, aqui é no bairro do Maitinga. O Luciano veio de lá. Aqui é baixo. Esquilho da praia. Ele foi até lá no Itaiá. E aqui é sentido centro. Pra quem nos acompanha lá no Instagram. Ver sempre esse percurso. E o Luciano trabalha no centro de Mertioga. Ele vai. Aproveita e já segue a gente lá. Família Palalú. E se você tiver alguma curiosidade. Queira ver algo aqui de Mertioga em específico. Que não tem aqui no nosso conteúdo. Deixa aqui um comentário. Que a gente vê todos com muito carinho. Respeito. Transparência. Pode demorar um pouco. Mas a gente responde todo mundo. Viu? E tenta atender todos também. É que tem assuntos que é viável. Tem assuntos que não são... Como que eu posso falar? Possíveis. Mas o que são possíveis. A gente faz e mostra aqui pra vocês. Dei uma parada aqui. Devido ao vento. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Dei uma parada aqui. Que já é o centro. Praia da Enseada. Uma movimentação maior. Bastante famílias. Bora lá comigo, hein? Já deixa o like. Acompanha aí em todas as redes sociais. Se ainda não segue a gente. Gosta desse conteúdo de praia. De cidade de Bertioga. Acompanha a gente aí. Ai, que lindeza, gente. Bertioga tem 33 quilômetros de orla. De praias, né? Todas próprias para banho. Tem essa danseada, que é a do centro. Cantão do Indaiá. Inclusive, tem conteúdo aqui do bairro, da série Bairros do Indaiá. Itaguaré, que é a última praia de Bertioga, que faz divisa com o São Sebastião. Tem conteúdo também. E em breve, sairá do Guaratuba. Me conta aqui. Tem alguma praia que você queira algum vídeo em específico? Algum conteúdo que não tem aqui? Comenta aqui o que a gente faz. Gente, muito legal, né? Criança e praia, tudo de bom. Elas se divertem. Aquele muro verde, aquela montanha ali que vocês estão vendo, já é Guarujá. Atrás dela, fica a Prainha Branca. Pra quem estiver aqui em Bertioga, ou pretende vir, é um excelente passeio. Quem gosta de trilha, né? Se você não quiser ir pela trilha, tem um passeio de balsa, de escuna. Tem um que te deixa direto lá. E tem outro que vai parando. Nas prainhas. É legal. Nessa região aqui da praia que acontecem as aulas de beat tênis, surf. Tudo que é relacionado às aulas de praia, o que acontece? Esse aqui é o Complexo Pé-na-Areia. Aquela construção ali, ó. Laranja. Essa estrutura aí, a prefeitura que monta e já deixa montada, ó. E a pista de skate tá logo ali ao lado, onde acontecem as aulas de skate, campeonatos. É tudo nessa região aqui. E aí eles põem essas redes grandes pra bolinha não perder, né? A bola de um, não perder. E aí, galera aqui no futebol, futebol, hein? Estamos ouvindo o barulho do vento? Estava entrando bastante. Para entrar um clima agradável, em torno de 25 graus. Lá no fundo, lá já é o Porto de São João. Aqui estamos localizados bem no centro. Essa praia tem toda a estrutura. Essa praia, galera, tem toda a estrutura. Áries e restaurantes lá do lado das construções, lá do pista, né? E aqui, quiosques, como vocês podem ver, ó. Uma movimentação maior. Porque em relação à estrutura, a do centro. Quem gosta, tem uma movimentação maior. Quem não gosta, tem que ir lá pra Itaguaré, Horaceia. Horaceia não. Itaguaré, Guaratuba, dizem que é mais tranquilo. Aí é pra estilo da família, né? Vou tentar um pouquinho mais lá na frente com vocês. Já vim pedir aqui, deixa o like. Se gostou, se não gostou também. E você contribui com a nossa família a continuar fazendo mais vídeos sobre essa cidade linda, que é Bertioga. Uma claridadezinha aí do sol. Tem muitos prédios que tem esse serviço de praia, ó. Eles trazem, armam o guarda-sol e no final da tarde vem pegar. Esses clarinhos são de algum prédio. Galera, vocês estão vendo o barquinho lá ao fundo? Quando eu vim pela manhã, ele estava saindo. Agora ele está retornando. E aqui, estou mostrando pra vocês, bem a região central. Está bastante vento. A galera veio curtir esse domingo. Essa segunda, né? Segunda de feriado prolongado. Hoje é dia da consciência negra. Pelo menos aqui em São Paulo é feriado. Aqui é a parte, galera, do encontro do rio Colmar. Perto ali do verde, já o rio, que é conhecido como canal. Então, as embarcações que passam por Bertioga, elas passam aqui, ó. Vou até lá, lá perto do Forte Sanchão com vocês. Então, bora lá. Já deixa o like aqui pra fortalecer a família. Bombeiros aqui, as placas de perigo. Aquele muro branco que vocês estão vendo, já é o Forte Sanchão. É a fortaleza mais antiga e mais bem conservada. Do Brasil. E ela é aberta à visitação, viu? Quem gosta da história do Brasil, é interessante conhecê-la. Está aberto todos os dias, exceto as segundas-feiras. E a sua entrada é gratuita. Forte Sanchão. Aqui, pra quem não conhece, é o canal de Bertioga. Acho essa parte muito bonita, que aqui vem um rio e faz o encontro com o mar. O Luciano foi até lá perto daquela montanha lá ao fundo, que lá é o cantão do Indaiá. Então, ele foi até o Indaiá. Então, hoje, nesse vídeo, vocês viram toda essa orla aqui do Indaiá até o centro de Bertioga. Merece um like, hein, galera? Que até lá é 10 quilômetros. Lá de casa, mas 13 quilômetros. Vocês viram hoje de orla. Se eu tiver errada, eu vou deixar aqui por escrito, tá? Com certeza. De casa até o Indaiá, eu sei que é 10. E de casa até a região do centro, é 3. Mas eu passei um pouco, né? Dos 3. Então, eu acredito que uns 14 quilômetros vocês acompanharam com a gente aí. Todo esse passeio de orla. Essa cidade linda, que é a Bertioga. Aproveitar essa pista, que eu gosto demais, que é o encontro do Rio Salmar, pra finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, acompanhe a nossa família em todas as redes sociais, tá todas como Família Palalu, lá no Instagram também. E caso você queira ver algum conteúdo que não tem aqui ainda, faça comentário que a gente tenta fazer aí com todo prazer, transparência e alegria pra vocês. Tchau!